Chegamos É top, quando o berlante toca é mulherada no galope, quando o berlante toca As meninas da pecuária É top, é top, quando o berlante toca é mulherada no galope, quando o berlante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para, você gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para, tô gravando no galope das meninas da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a lida do gado de raio, look ou de cavalo no tipão da roça A Fátio achou bonita, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope, quando o berante toca é mulherada As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope, quando o berante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope, quando o berante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope, quando o berante toca é mulherada no galope Galopa, 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 galopa não para Se gostar do galope, as meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Logamado no galope das meninas da pecuária Menina da pecuária é top, é top Quando o berante toca é mulherada no galope, quando o berante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Se gostar do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira bebê E os meninos da pecuária Olha pra você, depois me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom dia, um café croaçando Boaçando as cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Hey, 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 hey Hey, 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 hey O Embaixador falando de amor, bebê! Ai! Seja em junho, tem boteco Fortaleza! Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo, bota a mão pra cima, vem comigo assim ó A cidade inteira sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebeu A cara eu ainda quero Só do que tu queria, bebeu Valeu E o som mais antigo tá Quem sabe canta essa do fundo da alma assim, sofrendo muito assim ó Alguém me diz que você falou Que a chagas tem pena de mim Que não me ama aqui no nosso caso Que a chegou ao fim Que o telefone não me atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda-se Vem aqui ó, vem aqui tirar a foto Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Vem aqui nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Se deitei em minha cama Depois me difama Antes que não me querem Mas vive atrás de mim E essa aqui quem conhece? Essa é doida Agora gostei desse casal Já cansei de avisar O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado Amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Posso me machucar E vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só que é amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só que é amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só que é amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só que é amor Coração apaixonado Vem comigo assim Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse que seu carro Louvar um coração É caso sério Sua sentença é viver a mesma Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Cê não larga essa mulher E a gente vai viver a vida com Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Mãozinha lá em cima e viva Não quero a de volta Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado Eu quero a de volta Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado É bandido esse meu coração Etero, prisioneiro da palha e chão Eu deixo esse cara Cê não larga essa mulher Cê não larga essa mulher E a gente vai viver a vida com você Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Compartilhando o prazer Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero a de volta Não quero a de volta Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado Não quero a de volta Não quero a de volta Quero regime fechado com você, amor E é feio desse meu coração Etero, prisioneiro da palha e chão Quem souber canta junto pra ficar bonito Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de ver Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de ver Ainda não me chame de ver Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Faz barulho aí E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Só quem vê um solteiro pro Vila Mix, joga a mão no céu Um, dois, três, para Galera do fundo, hoje eu não vou ver Igual Pega meu violão, um copo, um acervejo, um isqueiro Beijo, Cláudia Eu não tô nada, velho Vim me arresbejando outro Não sei por que me ligou De saudade, chorando, parede Emborando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando, confia demais Enganhei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez, tome um palco por você Mais uma vez, eu quero me gerar assim A culpa é sua Se eu for aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Agora de amor, é esse que sentia Ontem eu era o amor E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Diz aí, hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isqueiro Cigarro Alô Goiânia, vocês sabem de uma coisa, né? A gente assumiu vocês pro Brasil inteiro Quero ouvir geral Você é feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério Joga lá em cima e vem A comer E só falta você me chamar Pra eu fugir com você Pudei meu Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi Alô Goiânia Tira o pé do chão, geral, e vem Um, dois, sai do chão Sai do chão Porque te amo Mas quero O que na vida ninguém fez Você fez em medo de ver Você sabe Te amo, eu não sei Mas quero O que na vida ninguém fez Você fez Você sabe Vila Mix Festival Você é pedacinha Você é pedacinha Você é pedacinha A comer E fui pra Goiânia Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Pudei meu Já tô namorando Pra ficar especial esse momento Joga os dois braços no céu Joga a mão no céu Um, dois, três, joga Porque te amo O que na vida ninguém fez Você é pedacinha Porque te amo Mas quero O que na vida ninguém fez Você sabe Entendeu em medo de ver Por que te amo Mas quero O que na vida ninguém fez Você fez em medo de ver Seus lindos Joga lá em cima de o pé do chão Aí Goiânia vem, vem, vem Quero ouvir Quero ouvir A cordeira de 16 No domingo nem liguei Eu nem liguei E eu chutei o pé da cama E nem por isso eu reclamei Joga lá no seu astral e vem assim Que debaixo desse céu Tudo tem sentido Tem razão E tem porquê Se eu já tenho Esse amor Então não existe nada mais Que eu possa querer Só quero o mundo Um pouco mais suave E se for pra ganhar Então que seja de amor Mais sorrisos de verdade E mais gente transformando a vida Transformando a vida pra melhor Transformando a vida pra melhor Transformando a vida pra melhor Aleluia Goiânia Faz o seguinte Tira o pé do chão e vem Só quero um pouco Um pouco mais suave Mais real Só isso Que debaixo desse céu Tudo tem sentido Tem razão E tem porquê Seja de amor Esse amor Então não existe nada mais Que eu Mas existe tanta coisa Joga a mão lá em cima e vem Só quero o mundo Um pouco mais suave E se for pra ganhar Então que seja de amor Mais sorrisos de verdade E mais gente transformando Transformando a vida pra melhor 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 Bora Goiânia Sonho do chão Tira o pé E seis Vê Esse é o astral Goiânia Ohoo Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Verdade E mais Milamix em Goiânia Muito obrigado, Goiânia Mais uma vez, que festa linda Que festa incrível Obrigado pelo carinho de vocês Sempre com o Matheus Cão Essa terra maravilhosa Obrigado o Brasil inteiro Que marcou presença Todos os fã-clubes presentes Muito obrigado, Goiânia Milamix Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E assim, Se inscreva no canal. E assim, E assim, E assim, E assim, Se inscreva no canal. Eu, Eu, Bebi, Você, Mas, Agora, Já, Já, Sou, E, 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 Vai, E, 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 Vai, Vai, E, 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 Saber que seu corpo nunca mais vai ser teu Se inscreva no canal 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 E quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão E canta assim com a gente Canta assim com a gente Teve tudo que foi feia no final Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? 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 Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu, hein? 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 Cadê o melhor que Por cima Cedeu Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Rodou, nasceu Cedeu Foi em volta Por baixo amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Rodou, nasceu Quero ouvir vocês Cedeu Cadê o melhor que eu Que você arrumou Rodou, nasceu Cedeu Foi em volta Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Rodou, nasceu Voltou Estou gostando de ver Eu também, cara Você está doido O povo do norte e o povo do Pará é referência, rapaz Aqui dá aula de energia Aqui dá aula Que é igual os tocantineses, calorento Igual nós mesmo, pessoal Calorento igual nós Aí a gente se sente em casa Com certeza, eu estou me sentindo em casa Quero mandar um abraço aos amigos que são daqui também Que moram aqui Pessoas de fora também De fora também Que não são de Paraupebas Mas que estão aqui hoje também Festigiando a gente Muito obrigado por terem vindo, tá bom? Obrigado demais E sabendo que tem gente até de redenção aí Tem Maravilha Então muito obrigado Obrigado de verdade Senhoras e senhores A gente quer mostrar pro Brasil inteiro Como é que é estar aqui em Paraupebas Como vocês conseguem receber Muito bem quem vem de fora Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado E cada cede Cadê o menor que eu Que você arrumou Cadê o menor que eu Que você arrumou Quando eu não achou Voltou Ei, Paraupebas! Ei, Paraupebas! Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade E eu não sei Aonde está você Por que não me telefonava O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Ao menos uma vez Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Por que não me telefonava O que foi que eu te fiz Oh, pra sumir por tanto tempo Eu quero ser feliz 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 Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim, que vai voltar Com vocês, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre, tem tempo pra pensar Que antes era gente ouro, é vida singular E agora, vai tentar solteir, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boa Ela é minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de todo errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de todo errado e sinta saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sempre, tem tempo pra pensar Que antes era gente ouro, é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boa Tomara que saia do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de todo errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de todo errado e sinta saudades Aqui do meu quarto Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu tô com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti de vocês Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Vamos, goleão Tô com bola no céu, eu tô Venho anjo me chamando de amor Tô com bola no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com bola no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com bola no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Tô com bola no céu, eu tô assimre, eu tô Me chamando de amor Não vai não Ela me ouvi, o corpo do primeiro beijo dela resetou meu coração O meu coração já tinha beijado ela mil vezes Joga, 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 não diz aí, vem E eu tô com o coração Tem anjo me chamando de amor Tô com o coração E tem anjo me chamando de amor Tô com o coração E tem anjo me chamando de amor Tô com o coração E tem anjo me chamando, vocês, goelha Tô com o coração E tem anjo me chamando, me chamando Tô com o coração E eu tô Ai meu Deus Tô com o coração E tem anjo me chamando de amor E eu tô com o coração E eu tô Me chamando de amor Demorou, mas começou Vamos lá, baby Vocês Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente ouro É vida singular E agora Vai tentar solteir Cidade grande É foda Eu sei que ela tá na cidade Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da dor Ela é minha Ai, 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 ai Talvez essa hora Saia do banho Tá saindo Mando pra Sair com as amigas Ai, 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 ai Tornara que sai Ai, 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 ai De toda errada Volte mais cedo Sem ninguém De seu lado Tornara que sai Ai, 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 ai De toda errada Descendo as saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente E hoje É vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande É foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da dor Cadena da minha Ai, ai, ai Talvez essa hora Saia do banho Tá saindo Lando pra Sair com as amigas Ai, 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 ai Tornara que sai É dentro de errada Eu volte mais cedo Sem ninguém Ao seu lado Tornara que sai É dentro de errada Descendo as saudades Aqui do meu quarto É dentro de errada Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Com o cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Sozinho 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 Entre um amor que o outro Uma das e outra É toda padrugada É essa vida Que passou pela cabeça O primeiro refrão é só vocês Eu esbarguei no seu olhar Eu esbarguei no seu olhar Foi na ponta do queixo Me acertando e jeitando Eu na sua vida Explica como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre um amor que o outro Uma das e outra É toda padrugada É essa vida É essa vida louca Que passou pela cabeça Me apaixonada Eu esbarguei Trumpecei no seu beijo Escolhei no seu gosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertando e jeitando Eu na sua vida Explica como é que a gente fica Eu esbarguei no seu olhar Trumpecei no seu beijo Foi na ponta do queixo Me acertando e jeitando Eu na sua vida Vê se eu explica Como é que a gente fica Eu esbarguei no seu olhar Foi na ponta do queixo Me acertando e jeitando Eu na sua vida Explica como é que a gente fica E quem gostou pode fazer barulho Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você é provavelmente E quem gostou pode fazer barulho Pra você E não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Não mete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Agora vai Supera O que você O que você tá passando Eu já passei O seu pé Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Não mete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera Se ele não te quer De mulher pra mulher Supera Supera Se ele não te quer Sim Você vai Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, eu quero ser seu amor Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Segura, segura, segura Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Que lixo, segura de brincadeira Então é aqui o seu futebol dando a quarta-feira E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, seu E agora me tirou, seu futebol E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra mim aí, tudo isso Não sei se tô na cadeira ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui Não sei se tô na cadeira ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Pode ficar com esses cinquenta reais Que eu tô no multichou Me desculpa E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu E agora me tirou, seu futebol E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra mim aí, tudo isso Não sei se tô na cadeira ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui Não sei se tô na cadeira ou bato em você Só noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Vai Vai É mais amor É mais amor Muito mais amor Muito mais Tu faz só um pouco tempo que provei teu beijo Gostei mas eu não nego que eu tô com medo Já que acontece como da última vez Me trago, te amo, cê foge sobre Quando eu tento ir devagar daí cê vem pra cima Mas tu uma mensagem olha você virando a esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá sofrendo Oh, 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 oh Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca paga Se é só fogo de palha Se é fogo da linha a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha Qualquer boca paga Se é fogo da linha a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama É mais amor E menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor E menos drama Se é fogo de palha Se é fogo da linha a gente para Se é só fogo de palha, qualquer boca paga, se curarinha a gente para Antes de te entregar meu coração, preciso saber a sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga, se curarinha a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama, é mais amor e menos drama Para na minha cama, até dizer que me ama, é mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração, preciso saber a sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca paga, se curarinha a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama, é mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Dá pra nascer, alguém manda em mim que possa me impedir de ser Dá pra nascer, não é ser você, sou fascinado e manda em Deus Você teve sua chance, jogou fora, sou teu balão, tu me viu embora Na sua vida fui, na sua vida fui Eu não senti muito dinheiro, só de um salto alto, uma escova no cabelo E um vestidinho pra te deixar louquinho com mim Joga pra cima, vou rebolar na sua frente ao secar sem voz Chora, boy Se tocar que cê me perdeu, já não existe nós Chora, boy Vou rebolar na sua frente ao secar sem voz Chora, boy Se tocar que cê me perdeu, já não existe nós Chora, boy Seguinte Joga a mãozinha pra seu Palma na mão Hey, super Dá pra nascer, alguém manda em mim que possa me impedir de ser Dá pra nascer, não é ser você, sou fascinado e manda em Deus Você teve sua chance, jogou fora, sou teu balão, tu me viu embora Na sua vida fui, na sua vida fui Eu não senti muito dinheiro, só de um salto alto, uma escova no cabelo E um vestidinho pra te deixar louquinho com mim Em cima, em cima Ei Eu vou lá na sua Chora, boy Se tocar que cê me perdeu, já não existe nós Chora, boy Vou rebolar na sua frente ao secar sem voz Chora, boy Se tocar que cê me perdeu, agora todo mundo comigo Rio de Janeiro, palma da mão Palma da mão Ei Chora, boy Se tocar que cê me perdeu, já não existe nós Chora, boy Vou rebolar na sua frente ao secar sem voz Chora, boy Se tocar que cê me perdeu, já não existe nós Chora, boy Chora Vai Ei Hey Se tocar que cê me perdeu, já não existe nós O meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não trova Quem sabe bem assim? Tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre, baby Droga toda a música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não vem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Tem moda pra ver Vila viz, Goiânia! Mas a boa vem assim, vai, mano Mas a linda! Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre, baby Droga toda a música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor E tá feliz com as cachaça de sempre, baby Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não vem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Tem moda pra beber Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Muito obrigado, Goiânia Vê sim! Solta a voz, quero ouvir você, meu amor Cê já sabe Mais rápido, mais rápido Volou o som Tá lindo, Goiânia? Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar Joga a mão lá em cima Bora solta a voz aí, vamo lá, baby E até agora eu não Você! Pra se tirar de mim E aceitar o nosso Vixe em mim Nenhum bata a cidade Vem demais pra mim E até agora Eu não descobri você Pra se tirar de mim E aceitar o nosso Vixe em mim Nenhum bata a cidade Vem demais pra mim Prefere o prejuízo Que me nasce aí Ai, 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 ai Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar Meu lado esquerdo joga a mão no céu E até agora eu não descobri Não tinha tirado de mim E aceitar a nossa tristeza E até agora eu não descobri Não tinha tirado de mim E aceitar a nossa tristeza E até agora eu não descobri Não tinha tirado de mim E aceitar a nossa tristeza E aceitar a nossa tristeza E aceitar a nossa tristeza Quem gostou pode fazer barulho Tenho andado distraído Um paciente indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances Quanto que eu mais queria Eu queria Era provar pra todo mundo Mas não sou mais Tão criança A ponto de saber A ponto de saber tudo Tão correto Tão correto e tão bonito Tão correto e tão bonito Tão correto e muito importante Tão correto e tão bonito Eu ajudo Como lhe quero tanto Amém. O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 Chega a ser bizarro, entendi, foi nada Senti tanta coisa te vendo sorrir, o dia mais louco da minha vida Você beijava minha boca, eu só queria ficar ali Te deixei em casa e voltei pra minha Mas quem disse que eu consegui dormir, juro que eu só vou sossegar No dia em que eu chegar e não ter mais que me despedir Bagunçou minha cama e minha cabeça, agora vai ter que amar Meu sonho é ficar te beijando por um mês, ficar fazendo amor até depois das seis E gritar te amo no meio da rua, meu sonho é ver minha vida e paraçar na sua Meu sonho é ficar te beijando por um mês, ficar fazendo amor até depois das seis E gritar te amo no meio da rua, meu sonho é ver minha vida e paraçar na sua Se quiser amor posso te dar e tudo mais que te faltar Ah, ah 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 E você de lá, eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar É o que me dispensar Olhando o celular Tem metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você Solta a voz no coração, canta E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E você de lá, eu de cá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Eu assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De quem? De você Quem gostou pode fazer barulho Aê Muito obrigado Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares que eu também Eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Mais alto, mais alto, mais alto Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares que eu também Eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Se o amor bateu na nossa porta Lindo! Audio jungle 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 A CIDADE NO BRASIL Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Tales of MWC Audio Tudo Audio ắng Audio